Quem também marcou presença no show rural foi a Copel e a Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento que anunciaram investimentos e melhorias na distribuição de energia elétrica no campo. Investimentos de 1 bilhão e 634 milhões de reais estão previstos pela Copel em 2022. O anúncio foi feito no show rural em uma conversa com produtores e líderes do setor do agronegócio no Paraná. A melhoria da qualidade da energia elétrica no estado, através da construção de novas subestações e programas como o Paraná Trifásico, é um fator importante para o desenvolvimento da agricultura. A agricultura precisa de energia e de energia de qualidade, energia estável. Porque os processos de produção são muito mais digitais, são muito mais sensíveis à variação de energia. Além da intensidade com que nós usamos a energia para fazer as coisas. Então, essa parceria com a empresa de energia do Paraná, por excelência, Copel, nos permite, quem sabe, ousar, sonhar com o refazimento completo da rede trifásica, hoje que dá energia mais estável, barateia os equipamentos, barateia motores. E também a Copel assumindo, assim conosco, esse desafio de aproveitamento racional das fontes renováveis de energia. Notadamente, sol, através de placas solares fotovoltaicas e biomassa, no caso aqui usando biodigestores para fazer biogás, a partir daí, energia elétrica, térmica ou mesmo energia combustível para os nossos equipamentos, biometano. Enfim, é uma parceria importantíssima, porque a Copel tem, por excelência, expertise em energia. Ela é especializada nisso. Nós temos a sensibilidade para o uso e as carências do meio rural. E por isso a gente está somando força para levar essa condição aos nossos agricultores. Na reunião, também ganhou destaque o incentivo à produção de energia renovável na agroindústria. Já são mais de 1.400 produtores interessados em modernizar a propriedade e produzir a própria energia, através de programas como o Renova Paraná. Nós temos visto que para um produtor, para um aviário, para um sumo e cultor, a energia chega a custar um terço do custo da sua produção. Então, fazer essa redução e esses programas, que são uma iniciativa do governo Ratinho Júnior, ele tem um papel fundamental de melhorar a competitividade e reduzir o preço final para o consumidor.